Será que uma pessoa normal consegue cabecear na altura do Cristiano Ronaldo? Isso é o que nós vamos ver hoje. Começamos no nível 9. Aê! Aê! Estamos chegando no nível do Cristiano Ronaldo. Mas antes de saber se alguém conseguiu cabecear na altura do Cristiano Ronaldo, quero dizer pra vocês que conheci meus amigos na app da Soul Shield. Lá você encontra várias pessoas com o mesmo interesse que o seu, seja pra fazer amizades ou relacionamentos, e você pode conhecer elas através do match de alma. E clicando nesse coração no canto inferior da tela, você vai pro feed da Soul Shield, onde você pode ver e curtir fotos de pessoas que você achar interessante e postar suas próprias fotos. E agora vamos ver se alguém conseguiu cabecear na altura do Cristiano Ronaldo. E aí 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 E aí